Ansioso para o jogo contra o River Plate, eles com certeza não vão ser um adversário fácil. Mas queremos dar um motivo para a nossa torcida ficar feliz. Palavras do tão criticado lateral-direito Igor Vinícius. Sim, rapaziada, caímos no grupo 8, como vocês podem ver, com River Plate defensor e América de Cali. Parece um grupo fácil, mas não é. Dois times tradicionais, River Plate, 4 vezes campeão da América, e América de Cali, 4 vezes vice-campeão da América, ou seja, dois times bem tradicionais. Lembrando que o nosso primeiro jogo pela Libertadores é contra o River Plate fora, o segundo jogo é contra a América de Cali em casa, o terceiro jogo é contra o defensor fora de casa, o quarto jogo contra o defensor dentro de casa, o quinto jogo contra o América de Cali fora de casa, e a gente finaliza dia 20 de maio contra o River Plate em casa. Sequência difícil. Bom, esse jogo vai ser muito difícil, o De La Cruz, que é ex-jogador do River Plate, já não tá tão bem, né? Aparentemente ele peidou e não quer jogar contra o seu ex-clube. Eu ia com dois volantes, mas como o Vitinho e o Vitor Bueno estão concentrando pra cima, eu não vou te tubiar, vou com os dois ali pra frente e vou tentar uma vitória lá no Monumental de Nunes. Mas enfim, o time tá montado, rapaziada, esse é o time, eu não vou mexer muito não, é o nosso time titular, só com uma alteração ali, essa é do De La Cruz e a entrada do Hernandes. O resto, vocês estão ligados, é o time titular. Antes de começar, 5 mil likes, deixa o like, compartilha o vídeo, me siga nas redes sociais aparecendo aí na tela, lembrando, lives lá no Facebook, tem o Twitter também, minhas redes sociais, Instagram, os links estão aqui embaixo na descrição e segue lá em todas as redes sociais pra ficar por tudo por dentro aí do canal da Débora. Já fez tudo isso? Deixa o like, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Tamo junto, vamos estrear finalmente pela Libertadores. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E tá em Monumental Denunyce completamente lotado, quem diria? Quem diria que estaríamos aqui, meus amigos? Quem diria? O time do River Plate é muito bom, vamos tomar cuidado ali com o Borré, com o Quinteiro. Essa rapaziada é boa demais. O nosso time, vocês já viram lá no início, tá ultimaço e a gente pode sim vencer o River Plate aqui no Monumental Denunyce. É só a gente jogar pra frente com raça e, ó, sem peidar, cara, sem entrar aqui, ó, vamos perder, vamos perder, não sei o que, a River Plate, Monumental Denunyce, não existe isso, amigo. O cara que veste essa camisa aqui, amarela, essa camisa carvoeira, tem que honrar, amigo, tem que acreditar na vitória. Ficuline, Pérez, vem pela esquerda, deixou cruzar, olha o Pereira, sai João Pedro, primeira chegada. É do River Plate, vamos que vamos. Correto. Oh, fiz a falta ali, galera, esse jogo. Olha, deu amarelo, vocês estão ligados que a Comebol sempre ajuda os argentinos, eu achei uma falta normal. Ficam se isso daí é pra amarelo, galera. É, foi, foi pra amarelo, foi pra amarelo. É que eu não vi a amarevolência do Bruno ali, ele bem escondidinho, deu um tapão na cara do jogador do River Plate, que inteiro na batida, pra fora. Inteiro na batida, sai João Pedro, sai João Pedro, sai João Pedro, não saiu, Léo Pereira, Palácio, Vitinho, tirou. Meu Deus. Calma, calma, rapaziada, vamos recompor a defesa, bateu de longe, quase que a bola sobra o Borré. Estou sentindo o time muito atrás, velho. Está muito atrás, eu não queria que o time jogasse tão atrás assim. Tem que jogar mais pra frente, cara. Isso daqui é Criciúma, velho. O jogo está pro River. Zuculine. Toca embaixo pra Lopes. Palácio, vai pintar o cruzamento do River. Cruzou, está lá. Vamos. Vamos, 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 vamos. Seremos campeões, velho. Seremos campeões da América. Inclusive já tem até musiquinha. Dale, 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 tigre. Tomei. Ninguém acompanhou no segundo pau, velho. Ninguém acompanhou o Palácio no segundo pau. Ninguém. E a musiquinha zicou, velho. Nunca mais vou cantar ela. Olha isso, cara. Ninguém acompanhou no segundo pau. Olha lá, subiu sozinho. Isso é Libertadores. É um jogo totalmente diferente, rapaziada. Totalmente diferente. Vigor. Vitor Bueno. Vai, Vitor. Briga, briga, briga. Vamos, vamos. Bota a raça nessa chuteira. Bota. Correr. Quinteiro. Bruno. Sai, João Pedro. Linda, moleque. Linda, moleque. O tempo se foi, hein? Só deu o River Plate. Vamos tentar entrar mais atento no segundo tempo e buscar pelo menos um empate. Seria ótimo empatar com o River aqui no Monumental de Nunes. Calma. Lá em cima. Cai, Henrique. Linda, Cai. Linda, Cai. Linda, Cai. Tô tentando muito cruzamento. Tem que jogar uma jogada diferenciada pelo meio. Um, dois. Vamos lá, vamos lá. Bota a cabeça no lugar, Dedéco. Bola roubada. Sassá. Ah, eu tava torcendo pra ele colocar a bola pra dentro do gol. Não custa nada sonhar. Ó, bicho. Cruzou na área, Bruno. Não dá. Vamos. Ai, Vitor Boiano tá deixando muito a desejar. Teve um início fantástico, mas agora caiu bastante, né? Botar o De La Cruz mesmo com essa tona pra baixo. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Galácio, escoco, João Pedro. Boa, moleque. La Cruz entrou ali pela direita. E o River tirou os coco pra colocar o prato, hein? Alteração bem parecida. Os dois são centroavantes bem... Dois, né? Bem grandes. Sassá. Vamos, bota na frente, bota na frente. Arthur. Ah, eu demorei pra tocar. Eu demorei muito pra tocar. Muito, muito, muito. Corre lá. Boa, Bruno. Tá jogando muito. Tá jogando muito. Hernando se pediu na frente. Sassá também. Libertadores a fogo, cara. É fogo, velho. Vamos esperar que ele fosse dar aquele carrinho. E lá vem o River Plate com o Pérez Bruno. Tira! Todo mundo tá jogando muito bem aqui no Monumental de Núñez. Mostrando muita personalidade. Pérez. Foi nada, mano. É malandragem a Argentina. Não foi absolutamente nada, irmão. Nada, 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 nada. Quinteiro. Quinteiro botou na área. Vitinho pra fora. Quinteiro, 82 minutos. Vai, Bruno. Perdeu pro Prato, mas foi pra fora. Vamos lá, rapaziada. Temos mais seis minutos pra fazer um golzinho. O Kai Henrique foi corajoso. Girou em cima do Sousa. Ele tá organizando esse ataque. Vitinho. Foi pra cima, Vitinho. De La Cruz. Faz! Tá! Sassá! Não! Cabeceia! Puts! Por que o De La Cruz não conseguiu chutar, irmão? Boa, Brunão. Perdemos uma grande oportunidade com o De La Cruz. Bruno. Time todo no ataque. Vitinho. Pra Claudinho! Bola um! Vai, Claudinho! Vai, Claudinho! Não! O Claudinho e o De La Cruz chegando atrás, cara! O que foi isso, Claudinho? Por que eu fui te colocar, Claudinho? Mano! O que o Claudinho fez, irmão? O que o Claudinho fez, irmão? O que o Claudinho fez, cara? Que ridículo, cara! Era só acertar o cruzamento pra trás pra De La Cruz fechando sozinho, velho! Sozinho! Claudinho, eu tô perdendo a paciência com o tio, Claudinho. Eu tô perdendo a paciência com o tio, Claudinho. Tô perdendo muita paciência com o tio. O fato é, eu não joguei nada esse jogo. Mas ficou uma sensação que dava pra ter empatado naquele lance do Claudinho, né? Enfim, no outro jogo, a América de Calha empatou com o defensor em casa. A gente começa na lanterna do grupo. Agora o foco é internacional. Depois a gente volta a pensar na Libertadores. São dois jogos seguidos contra o Inter. Primeiro jogo no Beira Rio e segundo jogo na nossa casa. Bom, pra esse jogo, tirei o Vitor Bueno, tá com a setinha pra baixo. O Vitinho também tá com a setinha pra baixo. Mas não tem muito o que fazer não, rapaziada. Só vou fazer uma última alteração aqui. Colocar o Thiago Maia no lugar do Brunão. Hum, se bem que o Thiago Maia tá com a setona pra baixo, né? Vou ter que ir de Brunão mesmo, rapaziada. Time montado pra cima do Internacional de Zé Ricardo, lá no Beira Rio, hein? Difícil. Lembrando que o Inter tá com um técnico. Leves ali de centroavante, né? Que beleza, hein, galera? Que beleza. Jogo difícil. Muito difícil. Eu vou tentar segurar o Inter aqui no Beira Rio. E... Em casa eu faço o meu dever, né? Internacional com certeza vai vir com tudo pra cima de nós. Olha o Vitinho. Jogando pela direita nesse jogo, hein? Sofreu a falta ali. O cara não deu nada. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Patrick. Bruno. Sensacional. Patrick! Isso é mata-mata, gente. É mata-mata. Calma. Eu tô sentindo um time muito aberto no episódio de hoje. Era pra eu ter entrado com dois volantes nos dois jogos. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos manter. Vamos manter. Vamos manter. Eu só vou dar uma recuada. Só que o meu meio-campo não tá inexistente hoje, cara. Eu tô sem meio-campo. Parece que meus meias estão dormindo em campo, velho. Parou lá, velho. O Bruno tá tendo que salvar toda hora. No gol que a gente tomou ali, ele até que ganhou. Mas a bola sobrou pro Patrick depois. Vai, velho. Acompanha ele, Dela Cruz, Hernandes. Acompanha o Sassá, pelo amor de Deus. Calma, Dela. Calma. Respira. Respira porque é mata-mata. Não posso tomar uma goleada do Inter aqui, não. Pô, Igor. Raça, filho. Raça. Vitinho. Embaixo, Hernandes. Passa. Passa, Dela. Calma. 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 Calma, cara. Calma. Eu pensei que ele é... Ai, boa. Boa, 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 boa. Tô tenso, galera. Minha mão tá suando. O controle tá todo suado. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Eu quero muito vencer essa Copa do Brasil, gente. Tá na hora da gente perder o cabaço de título. Vai, João Pedro. Lembrou que o João Pedro tá com a setona lá pra baixo? Mas eu prefiro confiar nele assim do que no Lucas França, galera. E ele não teve culpa no gol, não. Olha o Inter chegando. Nico Lopes. Vitinho na marcação. O time tá muito recuado. Eu sei. Pra deixar passar um pouco o tempo. Sarrafiou ele tentou driblar. Vai que atua. Contra-ataque. Contra-ataque. Léo Pereira puxando. Dela Cruz. Passa. 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 Sai da frente, Hernandes! O que tá acontecendo com vocês, velho? O que que tá acontecendo com vocês? O que que tá acontecendo, irmão? O quê? Sarrafiou ele. Léo Pereira. Não tem que adiantar um pouco o time. O time tá muito, muito recuado. Muito recuado, velho. Falta perigosa. O Elton Silva. Cruzou na área. Tá, o Henrique. Ninguém na sobra. Que beleza. Isso aí. Isso aí. Vocês estão certinhos. Ninguém na sobra. Ninguém na sobra. Não, não, não. Dedeco. Não, Dedeco. Não, Dedeco. Não. É impressionante, gente. Meu time morreu. Meu time tá morto nesse episódio. Meu time morreu, gente. Meu time morreu. Eu não consigo acertar um passe de um metro, irmão. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Impressionante, cara. Impressionante. Ah, qualquer coisa é foda pro Internacional, irmão. Qualquer coisinha. Qualquer toquezinho. Vocês estão de brincadeira, velho. Ah, divide isso. Sem medo. Divide sem medo. Sem medo. Galhardo, você tá de brincadeira. Acabou de entrar, Galhardo. Tu acabou de entrar, Galhardo. Tu acabou de entrar, Galhardo. Tá de sacanagem, Galhardo. Tá de sacanagem, Galhardo. Vai, Dela Cruz. Isso. Divide, Dela Cruz. Mostra que você é uruguaio. Ai, chutaço. Boa, Dela. Boa, 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 boa. Queria o Sassá boteu o Claudinho, hein. Vou apostar na velocidade. Falta. 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 Vai dar contra-ataque pros caras. Boa. Não, mas para ali. Uma falta não marcada lá atrás. Complicado. Entra na minha casa. Entra na minha vida. A gente não pode tomar 3 a 0. 67% de posse para o Inter. Que bizarro. Fazia tempo que eu não tomava um vareio desses. Fazia tempo. Fazia tempo. Léo, tira. Não pode tomar o terceiro. Vai, Claudinho. Acabou de entrar, Claudinho. Isso, Claudinho. Joga no Hernandes. Ah, Claudinho. Que pariu, Claudinho. Que pariu, Claudinho. Era só dar assim no Hernandes. Tu bota pra frente, cara. Sendo que eu botei na diagonal, mano. Pelo amor, Claudinho. Pelo amor, Claudinho. Sem pênalti. Juiz filho... Safado esse juiz, mano. Safado. Safado. Ô, Arthur. Ah, mano. Não consigo acertar nada, irmão. Impressionante, velho. Eu espero que vocês joguem no jogo de volta, hein. Se não, vão mandar no mínimo 3 embora. 3 embora. No outro jogo, o Fluminense meteu 4 a 0 no São Paulo, fora de casa. Lá no Morumbi. Bom, o Arthur tá confiante. Olha o que ele disse. O melhor time que vai avançar é simples assim. O nosso time é melhor. Arthur. A gente tomou 2, cara. 2 e... 2 ficou barato. Não tinha de ser muito mais. E olha quem tá com a setora pra baixo. Vitinho, você tá me decepcionando muito, cara. Inclusive, tô achando que você não é digno de usar essa faixa, mano. Todo jogo importante é isso, Vitinho. Todo jogo importante é isso, Vitinho. Todo jogo importante você peida. Tá passando mal. Com problema no estômago. Eu tô com febre, Vitinho. Você vai perder a faixa. Você vai perder a faixa. Não tem muito o que fazer, não, rapaziada. Tim montado. Delacruz no meio. Hernandes ali na frente. Arthur, preciso de você, cara. Mostra porque você tem o apelido de rei Arthur, hein. Tim montado, rapaziada. Pra cima do item. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, manos. Pra cima do Internacional. A torcida apoiando. Tá acreditando na virada. Tá acreditando. Eu também acredito. Dela Cruz, começar aqui com um gol seria sensacional. Cadê você, Arthur? Fechando ali no segundo pau, cara. Não apareceu. Igor Vinícius. Cruzou. Hernandes. Bate, Vitor. O Branco deu uma adiantada ali, galera, no time. E eu vou jogar em cima do Internacional. Não vou dar espaço. Não vou deixar eles respirarem. Vai ser assim o jogo todo. Igor Vinícius. Péssimo cruzamento. Ai, caramba. É nossa, é nossa, é nossa. Vamos lá, galera. Vamos engolir o Internacional literalmente. Não, Dedé, o que não, né? O time tá jogando lá em cima. Olha onde o time tá jogando, rapaziada. E vai ser assim até o fim. Vai ser assim até o fim. Hernandes dominou errado, mas passou. Não, velho. O Internacional todo atrás, rapaziada. Todo atrás. Vai tocar bastante a bola aqui pra tentar matar o tempo. E se pá vai dar mole, amigo. Marca em cima. Marca em cima. Adianta a linha. Vamos. Isso. Pela cruz. Cala Henrique. Hernandes. Tô pra linha de fundo. Parou. Puxou. Hernandes. É pra ter tocado no Dela Cruz antes. Demole. Olha o Nico Lopes na defesa, irmão. Olha o Nico Lopes na defesa. Cruzou. Vai, Arthur. Sassá. Tá. Era o Vitor Bueno, cara. Olha isso. 81% de posse de bola pra gente. 19% pro Internacional. O Internacional veio pra se defender. Ficar todo atrás. E a gente vai aproveitar disso. Vai, Hernandes. Lá em cima. Sassá. Ah. Ganhou. Sassá. Tá lá. Respeita o nosso negão. Vamos virar tigre. Vamos virar tigre. Bela jogada, Hernandes. Sassá. Sassá furou a primeira. Mas na segunda ele não perdoou. 1x0. Na hora H o Sassá sempre aparece. Não adianta. Linda, 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 linda. Sassá, linda. Sassá, linda. Sassá, você é demais. Você nota mil. Sassá Lottelli. Agora, Arthur. Vai pintar o cruzamento. Olha o empate. Rápido. Pegou. Hernandes. Que início, molequeada. Que início. Que início. Boa, velho. Time do Internacional todo atrás. Mesmo assim, não adiantou. Sassá perdeu. Hernandes na sombra. Faz o gol. Vamos virar tigre. Vamos virar tigre. É. É. Vamos virar tigre. Vamos. Vou manter o time em cima, rapaziada. Vou manter o time em cima. O Internacional não sabe o que faz. Olha lá. Eles ficam sem opções de torre aqui, rapaziada. Conseguiram sair agora. Mas chega o Igor Vinícius. E vamos, galera. Vamos. Não deixa eles jogarem, não. Isso. Isso. Avançou. Dá carrinho. Para a jogada. Ai. Para ele. Paulo Guerreiro. Zerou o jogo. Eu precisava fazer mais dois. Eu precisava fazer mais dois. Era tudo que eu não podia tomar agora. Que merda, galera. Que merda. Ah. 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 Mentira, irmão. Que mentira. A bola desviou e mesmo assim pegou. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Vamos virar a tigreia. Não tem mais pênalti não, galera. A gente precisa meter mais um para passar de fase. O time está em cima, velho. Estou gostando da atitude do time. Faltou essa atitude fora de casa contra o Internacional e também contra o River. Dá para jogar assim fora de casa também, rapaziada. Dá para jogar. Vai jogar só no contra-ataque. Vai tentar achar uma bola. Igual a gente foi controlar para o Guerreiro. Oh, João Pedro. Linda, moleque. Linda, moleque. Preciso tomar muito cuidado com o Guerreiro. Muito cuidado. Ele é fatal, galera. Se ele tiver uma bola ali, ele vai fazer. Meu Deus. Eu pensei que ele ia botar para dentro do gol. Termina não, safado. Vai. Vai, Hernandes. Último ataque. Está sozinho. Está sozinho. Eu sou mais você. Eu sou mais você. Parou. Escanteio. Acabou o escanteio. Pode ser o escanteio da virada, mano. Pode ser o escanteio da virada. Caio Henrique botou na área. Vitor Bueno. Não termina. Não termina. Não termina. Não termina. Vai. Ah, está impedido. Só mais um gol, galera. Segundo tempo acabou de iniciar. É só mais um gol, manos. Só mais um gol. Só mais um gol. Só isso. Sassá. Hernandes. Opa. Vai, Hernandes. Arthur. Sobrou. Vai, Tietê. Arrisca. Na frente. Bolão, Arthur. Bolão, Arthur. Bolão, Arthur. Não tem ninguém para te apoiar. Calma. Calma. Cruza. Igor Vinícius para a Hernandes. Faz a Hernandes. Segundo tempo de mim já deu uma cansada, galera. Cansou muito. Eu não estou conseguindo manter a pressão alta. Vou ter que substituir daqui a pouco. Calma, Henrique. Tem que fazer. Ai, Tevez. Tirou. Calma, calma, calma. Daqui a pouco eu faço substituição, hein, galera. Eu só preciso achar um gol. Só isso. Passa, Caio Henrique. Tem liberdade para cruzar certinho. Vai, Sassá. Ah. Boa, Igor. Vitor. Ai, que goleiro maldito. Caio Henrique. De La Cruz. Vai. Briga. Vitor. Uh. Calma. 64. Em cima. Sassá. Sassá. Bate. Ah. Isso dá, gente. Vamos. Tirei o Vitor Bueno. Coloquei o Vitinho. Eu sei que ele está com a setona para baixo. Mas o Vitinho é Vitinho, né. Já decidiu tantos jogos para a gente, galera. Eu acredito nele. Eu confio nele. Fernandes. De La Cruz. Calma. Vira o jogo. Virou muito bem. Deixa para o Arthur. Deixa para o Arthur. Deixa para o Arthur. Deixa para o Arthur. Faz. Uh. Que virada épica do Hernandes para o Arthur, cara. Mereci o gol. Mereci o gol. Mereci o gol, velho. Eu estou sem voz, rapaziada. Vou fazer uma loucura, galera. Vou tirar o Tietê. Botar o da Silva. E é isso. Vamos lá. Vamos jogar com dois matchs ali. A gente vai ficar sem meio campo. A gente precisa vencer. A gente precisa passar por essa grande final. A gente vai passar, molecada. A gente vai fazer o gol. Isso. Pitinho. Sofreu a falta. Sassá. Sassá. Ah, meu Deus. Último lance, hein? Vai, Sassá. Ai. Dá a créscimo. Dá a créscimo. Dá a créscimo. Isso é créscimo. Que pariu que toque lindo do De La Cruz pro da Silva. Ele acabou de entrar, manos. Ele acabou de entrar. Que virada foi essa, irmão? Que virada foi essa? Meu Deus. Eu estou sem acreditar, galera. Cadê o controle? Pogou tudo. Cadê o controle, gente? Meu Deus. Cadê o controle, velho? Cadê o controle, mano? Saiu tudo, cara. Saiu tudo. O controle saiu, voou o controle, voou tudo. Mas ficou classificado, mano. O que foi isso, galera? O que foi isso, galera? Caraca, irmão. O que é isso, velho? Eu estou sem acreditar, galera. Eu estou sem acreditar, mano. Eu estou sem acreditar até agora, rapaziada. Estou sem acreditar até agora. Bom, manos, a gente precisa convocar a seleção japonesa para os amistosos. E eu vou fazer isso no próximo episódio, galera. A gente convoca, joga as duas finais e esses dois jogos pela Libertadores. Sem palavras. Literalmente. Sem palavras. Manos, vale o seu like essa virada. Vale muito o seu like. Compartilha o vídeo. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho